Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem! Bomba! Faltam 10 segundos. Restam 5 segundos. Restam um agente inimigo vivo. Bem-vindo. Retro. Farm 2016. Sra. Estou em chão! Torre inimiga destruída! Agrupem-se comigo! Venham a minha posição! Venham a minha posição! Juntem-se a mim! Agrupem-se comigo! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Faltam 60! Torre inimiga destruída! Você nunca teve chance! Segura essa! Isso vai mostrar pra ele! Nossa! Que porra você acha que tá fazendo? Você vai arranhar o ca... Ei! What happened? Tira esse rabo do meio do caminho! Nada de panico! O que você tá fazendo, Rainha? Você consegue! Vai! É isso, saca sua! Bumba eletromagnética pronta! Bumba eletromagnética pronta! O que você está fazendo? Algo Without Bum! O que você tem com certeza! Eu vou avançar! Qual é o que você tá fazendo? Hora de acertar as contas. Chamem o covejo.